Bigodinho já quebrado, né? Aqui é delay. Vai quebrar o resto, hein, Selega? Selega quebrado, né? Será que passa, amigão? Vixe, quase, hein? Salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui, galera, com mais uma carradinha de ouro, né? Aqui com o Mzinho do Murilo. Murilo GBN, se liga só. Pra quem perdeu o primeiro videozinho que eu fiz com ele, cara, foi muito bacana e teve muito acesso também, né? E muitos de vocês também comentaram bastante ali que vocês queriam mais carrada com ele. Então se bora aqui hoje fazer aí o carregamento do suco do pica-pau. Então bora fazer aqui hoje nesse estilo. Bora rochar aqui de acordo, hein, amigão? Espero que vocês gostem também desse vídeo aqui de hoje. Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, né? Não esquece de se inscrever no canal, tipo de parte da família. Se bora aí também ativar a notificação, né? Pra ficar ligado nos próximos vídeos. E aqui é o que liga, meu patrão. Vai vendo. Rápido coisa arada, amigão. Olha só que show, cara. Vem, Mzinho. Qualificado demais, hein? Tal do pé de feira, amigão. Estamos aqui hoje em Inocência, né? No Mato Grosso do Sul. Bora invasão até essa empresa aqui da madeira, se liga só. E daqui a gente vai estar levando a carga de madeira até a água clara, hein, galerinha? Vai ser um carregamento bruto aí hoje, né? Não vai ser tão rápido, mas espero que vocês gostem aí. E antes de botar aquela pressão aqui, né, galerinha? Como sempre, bora aqui mandar os salvos pra vocês. Salve aí pra quem comentou no último vídeo aqui no canal, né? E o primeiro salvo aqui de hoje vai sendo pro Manuel Victor, de Pimenta Bueno. Tamo junto, amigão. Um salvo também pro Patrick Gonçalves, de Manaus. Pro QRA Loco, de Contendas, do Singorá, em Bahia. Tamo junto. Um salvo também pro Matheus, de Bandeirantes, Paraná. Um salvo também pro Murilo, de São Félix, do Coribé, BH, né? Um salvo também pro Luan Gabriel, de São Sebastião, do Passe, Bahia. Um salvo também pro Pedro Henrique, de Araguaína, Tocantins. Pro Maico, no caso ele vai sendo de Cataquazes, Minas Gerais. Pro Gamer Silva também, de Prata, Minas Gerais. E o último salvo aqui de hoje vai sendo pro Paulo Henrique, de Sérgio, Goiás, hein? E aí, segredinho, só tenho a agradecer a cada um de vocês, né? Por estarem fortalecendo aí o canal. Tamo junto. Isso, bora, amigão. Bora aqui pra mais uma carradinha de ouro, hein? Bora arrochar aqui de acordo, amigão. Primeiro carregamento aqui do suco pica-pau nele, né? Isso aqui, na verdade, é a segunda viagem que eu estou fazendo. A primeira ali foi pressão, hein, amigão? Dei até fuga na PRF, vai vendo. Simbora. Macri Bermain. Macri Bermain. Macri Bermain. Macri Bermain. Macri Bermain. reported on-lib disca Here and that coming in. Macri Bermain. Alex tristaga Right? Tchau, tchau. Tudo limpo. Vamos que vamos, hein. Partiu carregar o bruto. E sem esquecer aqui também, né, galerinha. Esqueci de falar do meu boneco. Estou vendendo agora no canal. O boneco com a logo oficial bordado, né. Olha só, peguei o melhor produto pra vender pra vocês. Boné de qualidade mesmo, de primeiríssimo. Então quem se interessar pelo bonezinho, quem curte aí, né. O link tá aproveitando a descrição do vídeo. E já agradeço desde já quem comprar, hein, galera. Quem dá aquela força ali, né. Partiu carregar aqui, migão. Vamos que vamos, hein. Saindo aqui de inocência. A rádio de hoje aí vai ser de ouro, migão. Bora. O trevinho aqui é estreito demais, se liga. Rodou o trem aqui, passa mal, hein. É só a fina que tira, cara. Bora, amigão. E aqui estrala de acordo, hein, se liga. Aqui tem pressão, amigão. Bora. Continue aí também deixando aí nos comentários o que vocês querem para os próximos vídeos aqui no canal, né. Qual modzinho que seria legal eu tô trazendo aqui pra vocês. Tanto modzinho normal ou de algum youtuber, né. Youtuber e caminhoneiro. Quero ver se eu acho ali um conjunto bem semelhante ao do Kiko Bonesi também, cara. Que muitos de vocês estão pedindo bastante, né. Do Raul também, hein. Só que o difícil ele é achar igualzinho, né. Mas assim que eu apreciei, eu gravei pra vocês, beleza, desses dois aí. Os caras ali mangem, hein. Partiu carregar aqui, amigão. Empresa logo ali na frente. Levar a multinha, será? Daqui a pouco é a nossa carregada, hein. Se liga. Esquadra. Esquadra. Chegando aqui já, amigão. Atenção em strade ruim é essa daqui, hein. Sai dessa empresa aqui com a 124. Você tá doido, hein. Ali quase que não sai. Tem essa poeira branca aqui, amigão. Isso aqui é por causa do mod gráfico que eu tô usando, né. Que é o brutal. Dá aquela bugadinha aqui na poeirinha. Simbora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos, chegamos, migão As madeiradas ali, cê liga Quem vai fazer um carregamento top aqui hoje é ele, hein Deixar aqui do ladinho, hein Prontinho, tudo certo Mais estresse aí, galera Agora só fica aqui na guarda do carregamento, né Pra gente botar aqui devido a pressão aqui no VMzinho do Murilo Só esperar aqui o cara da máquina chegar, né Pra gente fazer o carregamento Essa viagem aqui de hoje sim vai ser bruta, hein, migão E é isso aí, hein, galera Daqui a pouco botamos aí convite com ele carregado Aqui é madeira pra rodotrem aí, hein Tem madeira aqui pra dar com pau, migão Agora sim, hein, galerinha Se liga só Carregamento concluído Já passamos aqui a cinta, né Agora sim ficou top de acordo, migão Cê tá doido Se liga só Carradinha bem filé Aí sim eu dou valor e acho massa, hein, migão Vai vendo Ainda sobrou madeira aqui pra caramba, hein Se liga Fez nem cócega, cara VMzinho qualificado até umas horas Olha só que show que é essas cintas, mano Aí sim eu dou valor, hein, migão E é isso aí Bora rochar aqui o VMzinho, hein Simbora Bora ver se vai ter pressão carregada também, hein, galera Basile tinha pressão, migão Partiu descarregar, hein Simbora E aí A CIDADE NO BRASIL Só esse poeirinho aqui tá zoado né mano, cê liga Poeirinho aqui avacalhou Ficou bem que vai gazinha ela soma hein, cê liga Bigodinho já quebrado né, aqui é delay Vai quebrar o resto hein, cê liga O GPS aqui tá duas horas desse jeito hein, parece que eu não saio do lugar amigão O GPS aqui tá sendo bruto hein, cê liga Subindo a ladeira de boa Chegando na soltinha novamente Agora é só um motivo hein, simbora Viuinho? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já que o motor se bora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é esse daqui, hein? Tá estranho, amigão. Quem bota pressa na estrada de chão é ele, hein? Ele faz o horário, amigão. Horário da madeira, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Papo aqui de blocos, hein, galerinha? Se liga só que da hora. Que legal, cara. Epa, segura. Olha só, mano. Tava demorando, hein? Tava demorando, hein? 20% de danos. Quebrou o vêmizinho em tudo aí, brincadeira. Chegando aqui já no asfalto, hein, se liga. Tá bem perto agora. Tá bem perto agora. Tá bem perto agora. Tava demorando. Tava demorando, né? Tava demorando. Tava demorando. Essa fazidinha aqui sim é bruta, hein Olha só o tamanho do selo Aqui armazena só de de acordo, amigão Fazendo a sol da manhã Aí sim eu dou valor, hein A soltinha ali na frente, nem tô acreditando, cara Estadinha de chão é bom, né Mas é curtinho O dano da solta é bem mais legal, né Chegamos, chegamos, amigão Finalmente Agora rodar mais cem Caímos até em água clara, hein Bora Nada melhor do que um asfaltinho, né, cara Será que chega, amigão? Ainda bem que tem um pochinho aqui na frente, né Vou parar ali e consertar aqui o VMzinho Bem melhor Bem melhor Já achei que era ali a entrada do pochinho, né A piscina é pra cá, amigão A piscina é pra cá, amigão Pra consertar aqui e partiu, hein Aqui é dois palitos 56 mil de prejuízo, hein Cê tá doido Foi um quarto do caminhão embora Um terço do caminhão Um terço do caminhão, na verdade Bora, amigão Partiu descarregar, hein Tchau, 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 tchau Muito bom, amigão Água clara logo ali, hein Tchau, tchau, tchau Apesar de ir pra caramba, né Demora demais aqui pegar embalo O VMzinho é show, cara Se liga Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Será que passa, amigão? Vixe, quase, hein? Quase que não deu boa, cara Vixe, quase, hein? Volta aí, seu polícia Olha só que milagre, cara Estou muito acima aqui da velocidade e não mutaram Avisão de novo, hein? Segura Será que força a ultrapassagem? Estou pegando no pé dos busão hoje, hein? 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 Estou pegando no pé das busão hoje, hein? Amém. 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 O som não está forçando não, olha só. O padbrack também está forçando, tá? Amém. O que é que estamos forçando aqui? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui o suco do pica-pau, né? A viagem aqui de hoje foi bruta, cara. Curti demais esse trajeto, hein? Acelera, pé de breque. 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 Chegamos, chegamos, migão. Finalmente, hein? É do outro lado, hein? Bora fazer o balão aqui no posto. É, mas ele não vai passar, não, cara. Ele não vai ter como passar. Vai ter que ser por lá mesmo, hein? Carro na carga invenenar. Carro na carga invenenar. Carro na carga invenenar. Tentei até gostar. Vou tentar, até gostar o máximo que der aqui, né? Você passa dentro do tanque, por favor, amigão. Aqui vai bugar, hein, galera. Olha só. Ainda foi, né? Se liga. Partiu descarregar aqui, hein, galerinha. Simbora. Entrega aqui concluída. Infelizmente, deu tarde, né? Faturamento foi bem baixo, se liga. Mamal aqui pagou o óleo, né? Ainda teve todo aquele prejuízo. Mas faz parte aí do show, né? Não é sempre que a gente vai ganhar nos fretezinhos, não, amigão. O de hoje aqui deu ruim pra caramba. Mas então é isso aí, galerinha. Bora finalizar o vídeo por aqui, né? Agora é só ficar aqui na guarda do descarregamento pra gente botar aquela pressão vazio, né? Buscando um fretezinho novo. E quem quiser mais um videozinho aqui com ele, com a carga diferenciada, né? Deixei nos comentários, beleza? Deixei sugestões de vocês, que é muito importante. E também não se esqueça aí de se inscrever no canal, se você for parte da família. Tá também ativando essa notificação pra ficar ligado nos próximos vídeos, né? E é isso aí. Conto com o apoio de vocês e tamo junto. E até o próximo vídeo, hein? Falou, abraço!